Por que você vem assim doido, hein, véi? Por que você vem assim nervoso? Aquela coisa, papai tá com vontade, papai tá jogando, é isso mesmo. Esqui o... Vai, 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 casueta, dá um... Dá um munhacado nesse cara, meu irmão. Relaxa, relaxa. Eu só tô me aquecendo, tô me aquecendo, porra. Na boquinha aqui, ó. Só pra ficar... Só pra deixar você zoeiro. Bicho, ele vem babonicado, hein, véi. Vai pra cima dele, imbecil. Relaxa, amigo, só relaxa. Só relaxa, minha... Toma aí, ó. Com a mansa boa aí. Nossa! Relaxou demais, relaxou demais. Bora, amigo, levanta aí, pô. Reage. Deixa eu só pegar o esquema aqui dele que eu não sei não, véi. Eu não treinei. Eu sou um cara que tá... Aleatório, véi. Tô vendo aí, iniciante do caralho, que assim é. Já tô pegando esquema, pô. Mas também o caba veio babonicado. Mas é isso aí mesmo, a gente se encontra de novo, pô. As pedras se encontram. Desgraçou. É um desgraçado, véi. Na moral mesmo, já começou a me bater. Você é criança. Você precisa treinar pra ganhar de um homem. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. O jogo é seu, né? Foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Que eu não posso jogar. Pega aí esse burro da boca. Eita, eita, amigo. O cara babonicou, pô. O cara babonicou. Não era você que tava zoeiro agora há pouco? Cadê aquele homem? Isso aqui, ele não vai perceber. Percebeu? Ele percebeu que ele é desenrolado? Acabou, filho. Pra você, é nulo. A chance de evitar é nula, véi. Filho, me ajudar, fai. Eu tô morrendo, o caçaco tá me matando, fai. Vem, rapaz. Para, filho. Para, filho. Eu falei que hoje eu tô desgraçado pra matar esse cara, véi. Hoje eu tô virado na desgraça, meu irmão. What is going on, cara? Bomba da peste, não para amanhã. Começa a bater, só vai cunter mim, né? Eu tenho dificuldade de bater, meu fofo. Fala pra mim. Sei que eu tava pronto pro mundo. Tomei no cu. Oi, quem sou eu? Fala pra mim. Quem sou eu? Eu sou foda, caralho. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Chorinho, pô. Tem que mandar um chorinho, Jus. Calma aí. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuuh.